A empresa foi no ramo hospitalar, tanto na parte de gestão, com prestação de serviços na área médica, de enfermagem, de iniciativa, desenvolvimento de projetos, consultorias, toda a área de prestação de serviços, quanto hospitalar ou como cliente. O ano de 2023 foi importante para a empresa. Ela vem em 2023 e 2024. Ela vem com um crescimento importante e conquista de grandes contratas, um aumento importante de equipe médica. E vamos encerrar o ano com um novo projeto de uma clínica própria, que é Health, saúde rápida. É uma nova vertente de clínica integrada, que vai servir tanto para atendimento privado e como uma ideia para um serviço público de saúde. E, além disso, vamos lançar ao mercado também o próprio aplicativo da empresa, onde vai ter um sistema de monitoramento domiciliar do paciente, tudo através de um dispositivo de monitoramento por telemedicina. O evento é muito importante, encontramos líderes em todo o país, pessoas importantes, bem concentradas, com network para poder agrupar, formar outros, ideias, desenvolvimento de pensamentos e negócios. Muito importante. Eu acho que dá super certo. Isso é muito bom hoje. Jantar é maravilhoso. corrected! madem 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 agr madem madem